Texto. As redes de atenção à saúde. Os resultados sanitários e econômicos insatisfatórios dos sistemas fragmentados vigentes, como formas de respostas sociais e situações de saúde com predomínio de condições crônicas, tem levado a proposição de formas alternativas de organização sanitária aos sistemas integrados de saúde ou às redes de atenção à saúde, RAS. A implantação das RAS propiciará um formato organizacional que permitirá a superação da atenção episódica, reativa e fragmentada, por uma atenção contínua, proativa e integrada, compatível com o manejo adequado das condições agudas e crônicas. Isso ocorre porque a concepção de RAS acolhe e redefine os novos modelos de atenção à saúde que estão sendo experimentados e têm se mostrado efetivos e eficientes no controle das condições crônicas. As RAS são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. As RAS são, portanto, organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde vinculados entre si por uma missão única, objetivos comuns e uma ação corporativa e interdependente que permitem ofertar atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde, prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e segura e com equidade, com responsabilidade sanitária e econômica pela população adscrita e gerando valor para essa população. Dessa definição, emergem os atributos básicos das RAS, apresentam missão e objetivos comuns, operam de forma cooperativa e interdependente, intercambiam constantemente seus recursos, são estabelecidas sem hierarquia entre os pontos de atenção à saúde, organizando-se de forma poliárquica. Seu modelo de governança é baseado na cooperação e na interdependência. Implicam um contínuo de atenção nos níveis primário, secundário e terciário. Convocam atenção integral com intervenções promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas. Funcionam sob coordenação da atenção primária à saúde em tempos e lugares certos, de forma eficiente e ofertando serviços seguros e efetivos, em consonância com as evidências disponíveis. Focam-se no ciclo completo de atenção a uma condição de saúde, têm responsabilidades sanitárias e econômicas inequívocas por sua população e buscam gerar valor para sua população. As RAS diferem dos sistemas fragmentados de saúde porque apresentam as seguintes características. Organizam-se por um contínuo de atenção. Organizam-se por uma rede poliárquica. Orientam-se equilibradamente para atenção às condições e aos eventos agudos e às condições crônicas. Voltam-se para uma população a elas adescrita. O sujeito deixa de ser paciente para transformar-se em agente protagônico de sua saúde. O cuidado é proativo da parte do sistema de saúde, das equipes profissionais e das pessoas usuárias. O cuidado é integral. O cuidado é ancorado em equipes interdisciplinares. A gestão é feita com base populacional a partir das necessidades e das preferências das pessoas vinculadas às redes. E o financiamento faz-se por orçamento global, captação ajustada e ou atendimento a um ciclo completo de condição de saúde. Os objetivos das RAS são melhorar a qualidade da atenção, a qualidade de vida das pessoas usuárias, os resultados sanitários do sistema de atenção à saúde, a eficiência na utilização dos recursos e a equidade em saúde. Nas RAS, a concepção de hierarquia é substituída pela poliarquia e o sistema organiza-se sob a forma de uma rede horizontal de atenção à saúde. Assim, nessas redes, não há hierarquia entre os diferentes pontos de atenção à saúde, a atenção primária e os sistemas de apoio. Mas existe a conformação de uma rede horizontal de pontos de atenção de distintas densidades tecnológicas. novamente, a atenção primária à saúde e seu sistema de apoio, sem ordem e sem grau de importância entre eles. Todos os componentes das RAS são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos dessas redes e apenas se diferenciam pelas respectivas densidades tecnológicas que o caracterizam. Extensa revisão bibliográfica sobre RAS, abrangendo centenas de trabalhos realizados no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina, mostrou evidências de que as RAS melhoram os resultados clínicos, sanitários e econômicos do sistema de saúde. No Brasil, a concepção de RAS vem sendo discutida há algum tempo, mas foi recentemente incorporada oficialmente ao Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio de dois instrumentos jurídicos, a portaria 4279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para organização das RAS no âmbito do SUS, e o Decreto 7508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8080, de 1990. Os elementos constitutivos das redes de atenção à saúde. As RAS constituem-se por três elementos fundamentais. A população e as regiões de saúde, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde. A população das redes de atenção à saúde. O primeiro elemento das RAS, sua razão de ser, é uma população colocada sob sua responsabilidade sanitária e econômica. É isso que marca a atenção à saúde com base na população, característica essencial dessas redes. As RAS, nos sistemas públicos, podem organizar suas populações em territórios sanitários. Porém, há experiências de sistemas públicos de cobertura universal que prescindem da territorialização, em nome de competição entre profissionais de saúde na organização de suas listas de pessoas usuárias. Nesse caso, ou nesses casos, há possibilidade de livre escolha dos profissionais de saúde pelas pessoas usuárias. Nos sistemas privados, deve haver uma base populacional, mas, em geral, ela não está organizada por territórios sanitários. Na normativa do SUS, a população deve ser organizada por regiões de saúde que conformam diferentes territórios sanitários. O território, área de abrangência a uma equipe de atenção primária à saúde, o território municipal, o território regional ou micro-regional, o território macro-regional e o território estadual. Esses diferentes espaços de territorialização, construídos a partir da vinculação de uma população a uma equipe de atenção primária à saúde, demarcam as possibilidades de estruturar as RAS segundo os critérios de economias de escala e escopo, disponibilidade de recursos e garantia de acesso. A população de responsabilidade das RAS no sistema público brasileiro vive em territórios sanitários singulares. Idealmente, organiza-se socialmente em famílias, sendo cadastrada e registrada em subpopulações por riscos sociossanitários. Assim, a população total de responsabilidade de uma RAS deve ser totalmente conhecida e registrada em sistemas de informação potentes. Não basta, contudo, o conhecimento da população total. Ela deve ser segmentada, subdividida em subpopulações por fatores de risco e estratificada por riscos em relação às condições de saúde estabelecidas. Na condição de RAS, cabe à atenção primária a responsabilidade de articular-se intimamente com a população, o que implica não ser possível falar-se de uma função coordenadora dessas redes ou de gestão de base populacional, se não de ser, desse nível micro do sistema, todo o processo de conhecimento e relacionamento íntimo da equipe de saúde com a população adscrita, estratificada em subpopulação e organizada em grupos familiares. O conhecimento profundo da população usuária de um sistema de saúde é o elemento básico que torna possível romper a gestão baseada na oferta, característica dos sistemas fragmentados, e instituir a gestão amparada pelas necessidades de saúde da população ou pela gestão da base populacional, elemento essencial das RAS. A gestão de base populacional é a habilidade de um sistema em estabelecer as necessidades de saúde de uma população específica segundo os riscos de implementar e monitorar as intervenções sanitárias relativas a essa população e de prover o cuidado para as pessoas no contexto de cultura, suas necessidades e suas preferências. O segundo elemento constitutivo das RAS é a estrutura operacional constituída pelos nós das redes e pelas ligações materiais e imateriais que comunicam esses diferentes nós. Em uma rede, conforme entende Castells, o espaço dos fluxos é constituído por alguns lugares intercambiadores que desempenham o papel coordenador para a perfeita interação de todos os elementos integrados na rede e são os centros de comunicação, e por outros lugares onde se localizam funções estrategicamente importantes que constroem uma série de atividades em torno da função chave da rede e são seus nós. A estrutura operacional das RAS é formada por cinco componentes, o centro de comunicação, a atenção primária saúde, os pontos de atenção à saúde secundários e terciários, os sistemas de apoio, sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, sistemas de assistência farmacêutica, sistemas de teleassistência e sistemas de informação em saúde, os sistemas logísticos, registro eletrônico em saúde, sistema de acesso regulado à atenção e sistema de transporte em saúde e o sistema de governança. A observação detalhada da figura 1 mostra a opção pela construção de redes temáticas de atenção à saúde, como a de atenção às mulheres e crianças, as doenças cardiovasculares, doenças renais crônicas, relacionadas ao diabetes, as doenças oncológicas e outras. As RAS estruturam-se para enfrentar uma condição de saúde específica ou grupos homogêneos de condições de saúde por meio de ciclo completo de atendimento. Só se gera valor para a população se se estruturam respostas sociais integradas relativas a um ciclo completo de atenção. Como afirmam Porter e Tezberg, o valor na assistência à saúde é determinado considerando-se a condição de saúde do paciente durante todo o ciclo de atendimento, desde o monitoramento e prevenção, passando pelo tratamento, estendendo-se até o gerenciamento da doença. No entanto, essa proposta de estruturação por meio das redes temáticas nada tem a ver com a concepção vigente no passado dos programas verticais. Os programas verticais são sistemas de saúde dirigidos, supervisionados e executados exclusivamente por meio de recursos especializados. Por exemplo, o programa vertical de tuberculose tinha um dispensário de tuberculose, um sanatório de tuberculose e um laboratório para exames de tuberculose, como ocorreu no passado na saúde pública brasileira. Ao contrário, os programas horizontais são aqueles que se estruturam para resolver vários problemas de saúde comuns, estabelecendo visão e objetivo únicos e usando tecnologias e recursos compartilhados para atingir seus objetivos. Há estudos que mostram que os programas verticais parecem ter benefícios como clareza dos objetivos, mas que isso só ocorre no curto prazo, especialmente em situações de sistemas de atenção à saúde muito pouco desenvolvidos. Os programas verticais, por outro lado, fragilizam sistemas de saúde, desperdiçam recursos escassos e apresentam problemas de sustentabilidade. Por isso, recentemente, vem se consolidando na saúde pública um posicionamento favorável à superação da dicotomia entre os programas verticais e horizontais, estendendo essa metáfora geométrica para os programas diagonais, em que se combinam os objetivos singulares de determinadas condições de saúde com a estrutura operacional que organize transversalmente os sistemas de apoio, os sistemas logísticos, os sistemas de governança e atenção primária à saúde. A forma mais adequada de se organizarem os sistemas, diagonalmente, parece ser por meio das RAS. A organização diagonal do sistema de atenção à saúde pelas RAS manifesta-se em parte temática restrita, exclusivamente nos pontos de atenção secundários e terciários. Isso se impõe em razão da divisão técnica do trabalho que exige, nesses pontos, a especialização. Todos os demais componentes dessas redes, como se vê na figura anterior, a atenção primária à saúde, o sistema de apoio, os sistemas logísticos e o sistema de governança, são transversais a todas as redes temáticas, sendo comuns a todas elas. Os modelos de atenção à saúde. Os modelos de atenção à saúde são sistemas lógicos que organizam o funcionamento das RAS articulando, de forma singular, as relações entre os componentes da rede e as intervenções sanitárias, definido em razão da visão, prevalecente de saúde, das situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade. Os modelos de atenção à saúde são diferenciados por modelos de atenção aos eventos agudos e às condições crônicas. Eventos agudos são manifestações mais ou menos exuberantes de ordem objetiva ou subjetiva de uma condição de saúde. As condições agudas manifestam-se em geral por eventos agudos. As condições crônicas, em certas circunstâncias, podem se manifestar sob forma de eventos agudos. São as agudizações das condições crônicas, também algumas condições gerais inespecíficas, podem se manifestar agudamente. Os modelos de atenção aos eventos agudos prestam-se à organização das respostas do sistema de saúde, às manifestações de condições agudas e de agudizações de condições crônicas. O objetivo de um modelo de atenção às condições agudas são prevenir a ocorrência de eventos agudos, identificar, no menor tempo possível e com base em sinais de alerta, a gravidade de uma pessoa em situação de urgência ou emergência, definindo o ponto de atenção adequado para aquela situação, considerando-se, como variável crítica, o tempo de atenção requerido pelo risco classificado, ou seja, o tempo resposta do sistema. Isso implica adotar o modelo de classificação de risco nas redes de atenção a urgências e emergências. Os modelos de atenção aos eventos agudos devem ser organizados por níveis de atenção. No nível 1 estão ações de promoção da saúde estruturadas intersetorialmente e que, segundo o modelo da determinação social da saúde, destina-se aos fatores de risco distais. Como exemplo, pode-se indicar a política de visão zero sobre acidentes de trânsito na Suécia. No nível 2 incorporam-se as intervenções de prevenção das condições de saúde em subpopulações de risco em relação aos determinantes sociais proximais da saúde relativos ao comportamento e estilo de vida. Inscrevem-se neste nível ações sobre o uso excessivo de álcool e outras drogas que devem ser aplicados nos âmbitos macro, meso e micro. Os programas de controle de álcool em motoristas que estão dirigindo são um exemplo. Nos níveis 3, 4 e 5 estão ações do campo da clínica que se prestam conforme a gestão da clínica, a aplicação das tecnologias de gestão das condições de saúde e gestão de caso. A gestão das condições de saúde inicia-se pela classificação de risco e depois, no ponto de atenção certo, faz-se o diagnóstico segundo a estratificação dos riscos. O enfrentamento da organização do sistema de atenção à saúde para responder às necessidades colocadas pelos eventos agudos na perspectiva das RAS implica a construção de uma linguagem que permeie todo o sistema, estabelecendo o melhor local para a resposta a uma determinada situação. As experiências mundiais mostram que essa linguagem estrutura-se em diretrizes clínicas codificadas em sistema de classificação de risco, como base de uma rede de atenção às urgências e às emergências. Os modelos de triagem em urgência e emergência apresentam grande variação de acordo com as experiências, mas têm em comum uma triagem de risco. Há modelos que utilizam de 2 a 5 níveis de gravidade, sendo os últimos os mais aceitos. Os modelos de triagem mais avançados e que passaram a ter concepção sistêmica, ou seja, são utilizados por uma rede de serviços, são o australiano. O australasian trade scale, ATS, modelo pioneiro em que usa tempos de espera de acordo com a gravidade. Também existe o canadense, Canadian trade equity scale, CTAS, que é muito semelhante ao australiano, mas mais complexo. O americano, Emergency Severity Index, ESI, que trabalha com um único algoritmo e se foca mais na necessidade de recursos para o atendimento. O de Andorra, Model Andorra del Trials, MAT, que se baseia em sintomas, discriminantes e algoritmos, mas é de uso complexo e demorado. E o sistema Manchester de classificação de risco, que opera com algoritmos e determinantes associados a tempos de espera, simbolizados por cores usados em vários países da Europa. No Brasil, o sistema Manchester de classificação de risco tem sido usado crescentemente. A classificação de risco é fundamental para organizar a rede de atenção às urgências e às emergências, porque define, em razão dos riscos, o local certo para a atenção e o tempo resposta do sistema de atenção à saúde. Os modelos de atenção aos eventos agudos podem operar com efetividade quando aplicados às condições agudas e às agudizações das condições crônicas. A crise contemporânea dos modelos de atenção à saúde manifesta-se quando sua lógica é transplantada para o manejo das condições crônicas não agudizadas. Por essa razão, a superação dessa crise demanda a implantação de novos modelos de atenção às condições crônicas. Os modelos de atenção às condições crônicas são muito mais complexos e a variável chave não é o tempo resposta em razão dos riscos. Eles serão considerados mais detalhadamente porque constituem o objeto central da crise que se analisa. A discussão mais robusta na literatura internacional sobre os modelos de atenção à saúde está relacionada às condições crônicas. A razão é que, conforme assinala Hahn, a tradição do sistema de atenção à saúde, pela própria evolução epidemiológica, tem sido a de privilegiar as atenções às condições e aos eventos agudos, mas esse modelo fracassou completamente na abordagem das condições crônicas. Redação 3 Redação 4 Estads 5